Música Indígenas da Reserva de Votouro estão bloqueando parcialmente o trânsito de veículos na ERS 487 que liga a Benjamin Constante do Sul a Faxinalzinho. De acordo com os líderes do movimento, a mobilização visa chamar a atenção das autoridades para as prisões que foram realizadas no dia 2 de agosto durante a Operação Terra Sem Lei. Na ação, que mobilizou mais de 200 homens da Polícia Federal, Exército e Brigada Militar, foram presos preventivamente o cacique Eliseu Garcia, de 36 anos, o presidente do Conselho Indígena Gilberto Cipriano, de 50 anos, e o capitão da Polícia Indígena, Adede Paula, também de 50 anos. Por telefone, Zaqueu Casemiro, presidente de uma das comissões formadas para tratar da reorganização da comunidade indígena e que se apresenta como major, explicou que os bloqueios que ocorrem na sede da reserva desde a semana passada não tem prazo para encerrar. A manifestação, segundo a liderança, é pacífica e libera os veículos a cada 60 minutos, entre as 7 da manhã e as 5 da tarde. À noite, a passagem é livre para veículos leves e pesados. O pessoal se revoltaram, porque, na verdade, eles foram responsabilizados por um fato que não é. Por exemplo, eles são inocentes, a comunidade viu que eles são inocentes disso. Então, a comunidade também se mobilizou e acabaram fazendo esses bloqueios, que eu acredito que estão indo para quase 12 dias, vai uns 10 dias. E daí a comunidade pegou e está mobilizada ali. E isso me preocupa muito porque eu faço parte do Conselho Distrital da Saúde do Póvo Indígena, da Saúde Indígena, que é o interior sul. Por exemplo, ele abrange São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Ouro Grande do Sul. Então, esse Conselho Distrital, a gente faz parte disso e aí me veio uma preocupação sobre a mobilização do pessoal ali, que até, inclusive, estão ali mobilizados e pedindo a soltura dos líderes ali. Outra preocupação da comissão provisória se manifesta na referente à questão escolar. Segundo eles, as duas escolas da reserva estão com as aulas suspensas. As mesmas lideranças destacam ainda que o clima na reserva é de revolta pela manutenção das prisões. E daí preocupa muito porque, tipo, os colégios estão fechados, né? E isso afeta bastante, tipo, a educação, né? Os colégios estão, quem está perdendo com isso pode ser as nossas crianças mesmo também, né? Então a gente gostaria, assim, de fazer uma matéria a respeito disso, né? Quantas crianças estão sem aula aí na reserva? Mas, olha, porque ela é um colégio de ensino médio, né? Ela tem o ensino fundamental e o ensino médio concluído. Então eu não tenho o número exato de vocês. E tem mais aquela de educação infantil, então? São duas, né? Sim, daí tem a de educação infantil, que também continua fechada. Então é uma preocupação muito grande pra gente, né? E daí a gente tentou ligar pra algumas imprensas, algumas rádios, ver se comparecia algum repórter. Todos se negam, né? De comparecerem. E aí toda a gente fica preocupado. Por exemplo, parece que a gente ficou jogado, né? Tipo, levaram os nossos líderes e nós pegamos e acabamos ficando jogados. A Polícia Federal, que segue na reserva de Votouro, em Benjamin, Constante do Sul, prendeu nessa segunda-feira mais um indígena que tinha a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal. André de Oliveira foi surpreendido pela manhã por os agentes federais e já está recolhido ao Presídio Estadual de Erechim. Agora, a polícia ainda aguarda o cumprimento e a captura de outros 10 foragidos. Fontes da Polícia Federal informaram que André de Oliveira está indiciado nos inquéritos que apuram diversos crimes, inclusive dois casos de homicídio ocorridos neste ano. O foragido, considerado um dos mais violentos procurados pela polícia, estava escondido dentro da reserva, onde vivem cerca de 1.500 indígenas.